A qualidade do programa de melhoramento genético da Casa Branca foi novamente reconhecida por pecuaristas nacionais e internacionais. A sétima edição do leilão Primavera obteve crescimento nas vendas, alcançando 16 estados do território brasileiro, com destaque para vendas internacionais na Bolívia, México e o Camboja. O Camboja está localizado no sudeste asiático e faz fronteira com a Tailândia, Laos e Vietnã, é lembrado pelo exotismo da sua cultura. E agora irá contar com a genética diferenciada da Casa Branca em seus rebanhos. A Casa Branca hoje é reconhecida mundialmente pela qualidade do seu gado Brahma, tanto no cenário nacional como no cenário mundial. E foi isso que trouxe os olhares do Camboja para o Brahma brasileiro. A i7 Genetic Center, um dos principais criatórios da Ásia, veio atrás do Brasil para buscar o melhor da genética Brahma. O projeto do i7 Red que está desenvolvendo no Camboja, ele é um povo exportador do Camboja para outros países da Ásia da genética bovina. Então, está buscando no Brasil o melhor do que o Brasil tem em algumas raças, em particular o Brahma da Casa Branca, que é reconhecido mundialmente por ser a nossa entrada no mercado da Ásia através desse parceiro nosso no Camboja. Dentro dos animais ofertados, a campeã no Vila Menor aqui da Expo Brahma 2021, agora, hoje, o julgamento é uma das estrelas que vai brilhar também no Camboja. Além disso, todos de central, fêmeas de reposição, filhos das principais doadoras da Casa Branca e também genética fechada americana, HUDs, estão indo num grupo de mais de 20 animais que estão sendo exportados para a Ásia. É uma honra muito grande, um prazer muito grande estar trabalhando nessa parceria que junta o i7 Ranch no Camboja e a Casa Branca Grupo Asporil aqui no Brasil. Trazer ao mercado genética de qualidade comprovada é mais que um objetivo, é nossa missão. Os frutos deste trabalho nos inspiram a continuar evoluindo e investindo para contribuir com o aumento da produtividade brasileira e mundial. Acompanhe o Auto Play Casa Branca e saiba mais.